A oração é uma das coisas mais importantes na vida cristã. É através da oração que nós comunicamos com Deus. Expressamos nossa adoração, gratidão, confissão, petição e intercessão. É também através da oração que nós recebemos de Deus a sua graça, sabedoria, poder, direção e provisão. A oração é o meio pelo qual nós cooperamos com Deus para cumprir o seu propósito eterno na terra. Mas como podemos orar de forma eficaz? Como podemos desenvolver uma vida de oração que nos leve a uma maior intimidade com Deus e a uma maior vitória sobre as circunstâncias adversas? Como podemos orar segundo a vontade de Deus e receber as suas respostas? Neste texto, eu quero compartilhar com você alguns princípios e passos que aprendi ao longo da minha jornada de fé sobre a arte da oração. Esses princípios e passos são baseados na palavra de Deus, na experiência pessoal e nos ensinamentos de homens e mulheres de Deus que foram poderosamente usados pelo Senhor em seus ministérios de oração. Eu creio que se você aplicar esses princípios e passos na sua vida de oração, você verá resultados maravilhosos na sua comunhão com Deus e no seu testemunho diante dos homens. Os princípios da oração vitoriosa Antes de entrarmos nos passos práticos para obter a vitória por meio da oração, precisamos entender alguns princípios fundamentais que regem a nossa relação com Deus e a nossa autoridade espiritual. O primeiro princípio é que Deus é nosso Pai Celestial que nos ama incondicionalmente e que deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai quando oramos. Mateus capítulo 6, versículo 9 Ele também nos revelou o amor do Pai por nós dizendo que Ele cuida de nós até nos mínimos detalhes da nossa vida. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34 Ele ainda nos disse que o Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus capítulo 6, versículo 8 Portanto, quando oramos, devemos ter a certeza de que Deus é o nosso Pai amoroso que está atento às nossas necessidades e que quer nos abençoar abundantemente. O segundo princípio é que todos os que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e que vivem em obediência à palavra de Deus são filhos de Deus ou seja, somos filhos de Deus herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo isso significa que nós temos uma posição privilegiada diante de Deus pois somos parte de sua família e temos acesso ao seu trono da graça Hebreus capítulo 4, versículo 16 isso também significa que nós temos uma herança espiritual em Cristo pois Ele nos fez participantes da sua natureza divina segundo Pedro capítulo 1, versículo 4 e nos concedeu todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais Efésios capítulo 1, versículo 3 portanto, quando oramos devemos ter a consciência de quem somos em Cristo pois isso nos dá confiança e autoridade para reivindicar as promessas de Deus para as nossas vidas o terceiro princípio é que nós temos um inimigo espiritual chamado diabo que veio para roubar, matar e destruir Ele é o príncipe deste mundo o Deus com de minúsculo desta era segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 4 e o governante das potestades do ar Efésios capítulo 2, versículo 2 Ele tem um exército de demônios que opera nas trevas deste mundo para resistir às obras de Deus e aos filhos de Deus portanto, quando oramos devemos ter a consciência de que estamos em uma guerra espiritual e que precisamos usar as armas espirituais que Deus nos deu para vencer o inimigo segundo a Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5 o quarto princípio é que nós temos uma vitória garantida em Cristo que triunfou sobre Satanás e seus demônios na cruz do Calvário Colossenses capítulo 2, versículo 15 Jesus nos deu seu nome que está acima de todo nome para que nele tenhamos autoridade sobre todo o principado domínio e força Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 Portanto, quando oramos devemos ter a certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo e que nada pode nos separar do amor de Deus Agora que entendemos os princípios da oração vamos ver alguns passos práticos que podemos seguir para obter a vitória por meio da oração Esses passos não são uma fórmula mágica ou uma receita infalível mas sim um guia baseado na palavra de Deus e na experiência de homens e mulheres de Deus O primeiro passo da oração vitoriosa é preparação do coração o lugar secreto da intimidade Antes de qualquer coisa devemos buscar um lugar secreto de intimidade com Deus Um lugar onde nossos corações se abrem e se preparam para entrar em sua presença É crucial se livrar das distrações do mundo e sintonizar nossos espíritos com a voz do Espírito Santo Apenas quando estamos prontos para ouvir a sua voz é que podemos nos aproximar dele com confiança Segundo Adoração profunda elevando o coração A adoração é a chave para abrir as portas dos céus Quando nos rendemos diante do trono da graça nossas palavras e cânticos tornam-se flagrantes ofertas ao Senhor Lembrem-se das palavras do salmista Entrem por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor Deem-lhe graças e bendigam o seu nome Salmo 100 versículo 4 A adoração não apenas magnifica a Deus mas também nos conecta a Ele de maneira poderosa Terceiro passo Confissão de fé Declarando as promessas divinas Quando oramos nossas palavras têm um impacto direto nas circunstâncias espirituais e físicas ao nosso redor Portanto devemos declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas Está escrito Pois em Jesus todas as promessas de Deus são sim e amém 2 Coríntios capítulo 1 versículo 20 Nossas confissões são sementes de fé que lançamos no solo fértil do reino espiritual Quarto passo Intercessão profunda levantando necessidades diante de Deus A intercessão é uma arma poderosa que Deus nos deu para combater o inimigo e alcançar vidas perdidas Devemos orar não apenas por nós mesmos mas também pelos outros para que possamos ser canais de bênçãos na vida dos necessitados Está escrito Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Tiago capítulo 5 versículo 16 O quinto passo da oração vitoriosa é oração no espírito comunhão profunda com Deus A oração no espírito também conhecida como oração em línguas é uma forma de comunhão profunda com Deus Quando oramos dessa maneira permitimos que o Espírito Santo ore por nós e através de nós conforme a vontade de Deus Romanos capítulo 8 versículos 26 e 27 É um mistério divino que nos conecta diretamente ao coração de Deus ultrapassando as limitações de nossa compreensão humana Sexto e último passo da oração vitoriosa Esperança e paciência a chave para a vitória Nossas orações podem não ser respondidas imediatamente mas devemos lembrar que Deus opera no seu tempo perfeito A esperança e a paciência são essenciais para perseverar em nossas petições Está escrito na palavra de Deus Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança Salmo 130 versículo 5 Não desanimemos pois a vitória virá seja ela manifestada em nossa vida espiritual emocional física ou relacional Meu irmão ou irmã em Cristo a arte da oração é um dom divino que nos concede acesso direto ao trono de Deus Esses seis passos nos orientam na jornada rumo a uma vida de intimidade mais profunda com o Pai Celestial que possamos praticar esses princípios com fervor e dedicação buscando sempre a presença do Espírito Santo para nos guiar Creio que essa mensagem foi edificante para você Por isso peço que deixe o seu like o seu gostei e seu comentário e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que puder Desta forma você estará cooperando para que a palavra de Deus possa ter mais relevância aqui no Youtube e que Deus abençoe poderosamente a sua vida e toda a sua família em nome de Jesus Amém?